Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Estou fazendo esse vídeo hoje especial para apresentar para vocês a nova espécie de bromélia do gênero tilância descrita para a flora brasileira e para o estado de São Paulo. A espécie foi descrita por mim e por mais um amigo biólogo e pesquisador que descobriu essa espécie no arquipélago de Alcatraz no litoral do estado de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o artigo onde foi descrita a espécie e mostrar um pouco sobre ela. A espécie foi publicada no último dia 9 de agosto de 2023 na revista Fitotaxa no volume 607 na edição 3. É uma revista internacional onde é geralmente publicado novas espécies de plantas, o reino vegetal. Claro que essa revista também trabalha com outros segmentos da botânica, mas geralmente nessa parte de taxonomia. Então o título ficou Tilância alcatrazensis, bromeliace, a nova endêmica espécie da ilha de Alcatrazis no sudeste do Brasil. O artigo foi escrito por Gabriel Sabino, Márcio Leodegário, Gabriel Marcuso, Gustavo Chimizu, Ingrid Koch, Danilo Tavares e Fábio Pinheiro. Aqui nós temos o abstract, onde fala um pouco sobre o conteúdo que vai ser abordado no artigo científico da descrição da nova espécie. Temos as palavras-chave. E aqui uma introdução, onde é falado sobre o gênero Tilância, a qual a nova espécie pertence. Falamos também um pouco sobre as recentes descobertas, as espécies recentes descritas para o Brasil. E também um pouco sobre o arquipélago de Alcatrazis. Aqui nós temos material e métodos, ou seja, como foi feito todo o trabalho, onde ocorreu esse trabalho. Temos a imagem cartográfica, um mapa onde mostra a localidade, o arquipélago no oceano, uma imagem de satélite, uma imagem aérea do arquipélago e também do ambiente local, onde a nova espécie ocorre. Aqui temos a parte taxonômica, o tratamento taxonômico, Tilância alcatrazense, Sabine leodegário, espécie nova. Temos o material tipo, que é o material que foi utilizado para fazer a descrição da espécie e a descrição da espécie contendo todas as informações morfológicas para espécie. Como eu falei, o artigo é internacional, então o artigo é todo em inglês. Então tem todas as informações, as características, a descrição em si. E aqui, duas imagens mostrando a espécie nova, Tilância alcatrazense, no ambiente natural, e uma foto do detalhe da inflorescência e as flores. Etimologia, ou seja, o nome, alcatrazenses, em homenagem à ilha, arquipélago de Alcatrazense, onde a espécie foi descoberta. Fenologia, fenologia é quando a espécie floresce. Então essa nova espécie floresce nos meses de maio a agosto, mas também é possível encontrar no mês de março alguns exemplares, alguns indivíduos florescendo. E aqui, uma imagem mais detalhada da nova espécie, mostrando o hábito, a inflorescência, as flores, que detalhe dos ramos da inflorescência, da flor, estruturas florais, as cépalas, as pétalas, os órgãos reprodutores. Aqui nós temos o desenho da espécie. E aqui mostrando um pouco a variação que ocorre dentro da espécie. Ela é uma espécie que varia bastante no próprio ambiente onde ela ocorre. Então foi interessante eu colocar essas fotos mostrando essa variação. Então é possível observar indivíduos bem robustos, com folhas vináceas, rubras e mais coriáceas, com menos tricomas e indivíduos não tão robustos, com folhas acinzentadas e mais flexíveis. E uma inflorescência um pouco mais congesta ou um pouco mais laxa. Ou seja, as flores um pouquinho mais separadinhas. Uma espécie que varia bastante. É muito interessante essa característica da nova espécie. Aqui, distribuição e habitat. Como já falei, ocorre na ilha o arquipélago de Alcatrazis. Geralmente ela é rupícola, raramente epífita. O arquipélago possui várias espécies endêmicas que só ocorrem lá mesmo. Então é uma característica bem interessante do arquipélago. O estado de conservação é uma espécie criticamente ameaçada, pois só tem registro na própria ilha. Então devido a isso já está criticamente ameaçada. E notas taxonômicas. A tilança alcatrazensis pertence ao subgênero andoprofito. E tem como espécies próximas a tilança geminiflora, a tilança gardener e a tilança globosa. Então aqui nós apresentamos as características para fazer a divisão entre as suas espécies, e fazer a diferenciação, né? Então aqui tem uma tabela com as estruturas morfológicas e as três espécies junto com a nova espécie e mostrando quais são as diferenças, para assim poder se reconhecer um novo indivíduo. Aqui os agradecimentos e referências. A tilança alcatrazensis é endêmica da ilha de Alcatrazensis, aqui no litoral norte do estado de São Paulo. É uma espécie muito bonita. Uma das principais características são as flores brancas, em maior tamanho comparado às três espécies. As espécies são próximas a ela e o endemismo da ilha, né? Como eu mencionei e devido a isso já é uma espécie também criticamente ameaçada. Aqui mais uma vez a imagem da espécie. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado dessa nova espécie. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Deixem os comentários. Curtem, compartilhem. Espero que tenham gostado mesmo de ter conhecido essa nova espécie atilança alcatrazensis. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.